O outro fato que chamou a atenção, que até veio alguém aqui comentando com relação a essa história aí da educação, foi o ministro da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Deixa eu ver aqui onde é que eu pus o papel dele. André Mendonça, tá aqui. Esse aqui, olha, vou pôr aqui para vocês verem. Esse aqui é o ministro André Mendonça, olha. Da Advocacia Geral da União, que fez, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que a polícia tivesse autorização de entrar nas universidades por questões ideológicas. Então, ele fala o seguinte, operações policiais dentro das universidades para coibir viés ideológico de professores em ambientes públicos. Professor não pode atuar como militante. Precisa ter comportamento imparcial. Não pode ser tendencioso. Não pode ter uma carga ideológica. Essa é a colocação desse ministro lá, da Advocacia Geral da União, o André Mendonça. Agora, você mandar polícia para uma universidade para ver o que o professor está falando, isso é muito complicado, minha gente. Quem é que vai dizer o que é viés ideológico e o que não é? O que pode falar e o que não pode? É o policial que vai chegar lá e vai dizer isso não pode, isso pode? Isso é igualzinho à época da censura da ditadura militar. Que tinha o censor que pegava os textos do jornal, os programas de televisão e olhava e falava as músicas, essa pode, essa não pode. Ah, porque aqui falou a palavra, golpe, não pode. Era um golpe de sorte, mas tinha golpe, não podia. Era assim na censura. Então, você não querer que os professores não militem, você não querer que os professores militem é uma coisa. Você admitir que tem uma patrulha de sabe-se lá quem, com que interesse, dizendo o que pode e o que não pode fazer é muito perigoso. Muito perigoso. E eu sei que tem gente que defende isso. E eu acho um perigo enorme. Acho um perigo enorme. Porque hoje pode defender o que você acha que é o certo. Amanhã, pode ser que não. E aí, você vai estar proibido de falar. O Luciano está falando que esses professores estão criando um exército. A polícia tem que entrar por isso. Luciano, que perigo, Luciano. A polícia. Qual o preparo de um policial para dizer o que é certo e o que é errado? A quem você vai confiar esse poder, Luciano? A quem você vai confiar esse poder de dizer o que pode e o que não pode dizer numa escola, numa universidade, Luciano? É um poder fenomenal. Com base em que? O que é o certo? O que é o certo? Você sabe dizer o que é o certo? O governo sabe dizer o que é o certo? Muito perigoso. Muito perigoso. Vai por mim. Muito perigoso. Muito perigoso.